Sejam bem-vindos ao Dirt Rally 2.0 Coloquem o cinto de segurança, vão precisar Não tenho medo de pisar no acelerador Também vão precisar Dirt Rally 2.0 continua a proposta de seu antecessor Dirt Rally lançado em 2015 O game mais do que nunca aposta na sua visão pura e árdua do rally e seus perrengues Estabilizar o carro, perder o controle, capotar e capotar de novo Com algumas melhorias gráficas e novas opções, a jogabilidade O game dá uma reformulada ao mesmo estilo do seu antecessor Dirt 4 Cujas mecânicas do mesmo estão introduzidas neste game Começando pelos gráficos, o game é um colírio para os olhos Como de costume nos games da Codemasters e da própria série Com um visual sutil e deslumbrante e uma paisagem de tirar o fôlego Enquanto seu coração salta pela boca nas curvas Com novos filtros gráficos, como a abreação coromática e finalmente um antecerrilhado TAA Qualquer configuração gráfica é capaz de entregar uma experiência visual deslumbrante mais uma vez Mas assim como tem o lado bom, tem o lado ruim Dirt Rally 2.0 está muito mais pesado que o Dirt 4 A sonorização também não deixa o desejar Assim como seus antecessores, Dirt Rally apresenta efeitos sonoros semelhantes Mas ainda assim muito bons Dando os detalhes e diferenças de som internos e externos do carro Como por exemplo, quando o capô do carro salta para fora, o barulho se torna mais intenso Assim como em primeira pessoa, você escuta o motor na sua frente E em terceira pessoa, você escuta o som do motor saindo pela surdina O asfalto sendo arranhado pelos pneus O som das freadas O impacto dos capotes Ações naturais como passarinhos cantando, plateia conversando, a chuva pegando o para-brisa É tudo bem vivo e bem imersivo A jogabilidade se semelha muito com a de Dirt 4 Já que várias mecânicas foram implementadas neste game A direção virando a 900 graus A leveza nos carros e mais facilidade, entre aspas, no controle Dependendo das assistências, é claro O freio agora está menos responsivo E de certa forma até mais realista Agora com novas ações na jogabilidade Como degradação de terreno e ajuste de pneus A degradação de terreno é um sistema novo Onde dependendo da sua colocação em uma pista Você verá que ela foi degradada conforme outros competidores passaram por ali E adivinha quem sofre com isso? O sistema é bem inovador e desafiante Já que não só visualmente há mudanças Na jogabilidade também há Você terá mais, muito mais trabalho para estabilizar o carro Em um terreno degradado versus um terreno não degradado E cada cavidade feita pelos pneus corresponde muito bem à estabilidade do carro Ou seja, mais desafiador que nunca Agora é possível selecionar o tipo de pneu que você irá usar nas pistas O game possui pneus suaves, medianos, duros, para diferentes ocasiões Você também pode usá-los como quiser Quando quiser, só tem em mente que eles vão se desgastando, né? Lembre-se sempre de revisá-los Campanha online Agora para jogar a campanha de Dirt Rally 2.0 Você obrigatoriamente precisa estar conectado nos servidores da Racenet Cada ação ou ajuste que você faça Precisa ser armazenado no servidor Do contrário, tchau campanha Apenas contendo as disciplinas de Rally Cross e Rally Dá uma decaída no conteúdo Não que isso seja ruim, apesar de seu antecessor seguir o mesmo rumo A diferença é que aqui não temos Hill Climb A campanha é curta Temos alguns eventos de Rally e Rally Cross Dependendo da pessoa, você zera esse jogo bem rápido Mas qualidade faz compensar a quantidade do conteúdo Fora a campanha, o game tem os seus modos casuais entre mil aspas O modo Free Play, ou jogo livre Onde temos os modos Historic Que basicamente são percursos de Rallys históricos e icônicos Desde as primeiras décadas até as atuais E temos o FIA World Rally Cross Championship O Campeonato Mundial de Rally Cross da FIA Esse é o modo em que o termo Dark Souls da corrida Começa a fazer sentido e a ser usado nesse game Apenas carros modernos e de alta performance Copetem nesse campeonato quase que sanguinário de Rally Cross Diferente do Rally Cross que você joga na campanha Que é a coisa mais intensa e muito, mas muito difícil Se o carro vai rodopiar por qualquer coisa Os oponentes são brutais e rápidos Te deixando pra trás fácil, fácil É quase um endgame Em geral, o Dirt Rally 2.0 é um ótimo desafio Pra quem quer mais adrenalina no sangue E um jeito mais fácil de trazer novos jogadores Pra essa nova perspectiva da franquia Ninguém nasce sabendo A prática leva a perfeição Eu mesmo, quando comecei a jogar Dirt Rally 2 Eu era muito ruim Eu apontava por qualquer coisa Mas ao longo do tempo eu fui ficando bom E hoje eu consigo jogar tranquilos, cara Não sou muito bom a ponto de ser um pro player De placares e tal Mas dá pra eu zerar o jogo tranquilo E dar uma relaxada até Então, espero que esse vídeo ajudou você A decidir se você vai ou não comprar o jogo Ver alguns aspectos dele Positivos e negativos Dê um pouco da minha opinião pessoal Mas agora você decide a sua Muito obrigado mesmo pra quem assistiu o vídeo até aqui E bom jogo pra vocês aí, galera Valeu! Tchau! 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 Obrigado.